E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu voltei com a quarta parte do resumo do volume 12 da webnovel Itens 6 de Taro Slime Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Só para Animes Música As três pessoas que estavam no labirinto foi embora e chegou ao império Chegando na sala de Yuki, eles começaram a falar o que tinha ocorrido dentro do labirinto Estavam falando vigorosamente animados Contaram o que tinha ocorrido e como foi suas batalhas Depois Yuki se sentou e se acalmou um pouco Yuki pensou que até certo ponto suas expectativas estavam corretas Yuki questionou os três perguntando se parecia haver algo ali E depois o Yuki leu o relatório e começou a sua análise sobre o labirinto Yuki tinha dúvidas de que os andares até o 50 andar Era originalmente a exceção do labirinto para fins e atração turísticas Enquanto do 51 ao 60 andar era mais uma área segura E havia algumas informações preocupantes Yuki perguntou até que ponto eles sentiram que o chefe era forte dos 60 andar Que eles disseram que não poderiam passar E se eles poderiam compará-lo com as pessoas que pertenciam ao exército da guarda imperial Para ser mais específico Mas os três se perderam em seus pensamentos com a pergunta de Yuki E eles começaram a pensar sobre tudo literalmente E sobre eles mesmos nesse momento Eles pensando que estão em débito com Yuki De várias maneiras Uma vez que eles não estavam interessados em estar no top 100 E que não participavam da competição para decidir o posto de batalha seriamente Eles falaram também que existiam pessoas que pensavam como viajantes de outro mundo E que no papel não havia nenhum erro de que este grupo Era o grupo mais forte do império Logo eles falaram de uma subjulgação de um arquidemônio E que este incidente da costa do Lago Escarlate Foi de um incidentes abomináveis que ocorreram no território do império Um estado vazado do lado do lago revoltado do encontro do império Queria independência e invocou um demônio Por causa de seu estado Era inferior com as forças da guerra do império O rei que queria independência foi porque o nobre do império desejou a princesa sua única filha Esse nobre que foi confiado a governar a área Abusou da autoridade do imperador E executou atrocidades Tal acontecimento era uma ocorrência comum no império Então quando o arquidemônio apareceu ele destruiu o pequeno país E o desejo do demônio era a princesa do reino E ele possuiu a princesa E no final só havia um relatório falando que o pequeno país foi destruído Atingindo o império E a subjulgação do demônio foi decidida E naquele lugar se tornaria o local onde o Gai Crimson nasceria E esse incidente poderia ser chamado de o pior acontecimento do império E logo os três que estavam contando essa história Falou que sentia o mesmo com o chefe do 60 andar Era quase o mesmo que o arquidemônio E Yuki pensou ao ouvir o relatório Yuki queria capturar o labirinto de alguma forma E ele teve a intuição de alguns problemas vão ocorrer mais tarde Depois disso Yuki liberou os três E falou que era para o Shinji visitar o mago do tribunal imperial Gadra Que é seu mestre Depois que saíram Yuki pensou que poderia espalhar este assunto para as outras sessões E provavelmente o império se moveria Depois disso Os três venderam os objetos que ganharam no labirinto E era bem mais do que o salário deles trabalhando para o império Eles falaram que poderiam viver juntos na cidade labiríntica E falaram como Tempesta é um bom lugar E eles queriam sair seriamente do império Eles seriam considerados traidores assim que a guerra começar Os três falaram até tarde naquele dia Mas no final a conversa não foi resolvida Pelo menos Eles só tinham decidido deixar o exército antes da guerra começar E depois disso eles se separaram naquele dia Em um quarto espaçoso Um homem idoso Gadra O mago da corte imperial convidou seus três hóspedes ao quarto E ele fez uma pergunta ao Shinji Sobre a pulseira do renascimento E ele explicou tudo E os três deram a pulseira a Gadra Porque ele recebeu um pedido para examinar os efeitos da pulseira O resultado é impossível analisar por magia Devido às mudanças infinitas da onda dos espíritos Todas as interferências por magia foram obstruídas Gadra desistiu e acabou pedindo ao departamento de tecnologia para lidar com isso E isso feriu seu orgulho Depois Shinji falou tudo sobre Tempesta E Gadra foi deixado sem palavras Gadra está na posição de oposição a respeito da ambição do império De se expandir para o lado oeste E depois do incidente do reino de Farmas Parecia haver algum tipo de movimento entre os Lorde Demônios Quanto aos recém criados Lorde Demônios das outras estrelas A notificação foi enviada à humanidade E existem quatro Lorde Demônios Cujo nome é ampliamente conhecido O Guy Clemson, a Milim, o Leon e o citado atualmente Rimuru Gadra não sabia o que a nação ocidental pensava sobre isso Mas acreditava que era um movimento perigoso Irritar o Rimuru Depois de vários pensamentos, Gadra pensou que ele provavelmente deveria reclamar com o imperador sobre isso Depois disso, Gadra e os três ficaram conversando sobre várias coisas relacionadas à Tempesta E ao Lorde Demônio Logo depois da porta de Gadra, o quarto do magistrado do Tribunal Imperial abriu-se E entraram vários soldados A súbita mudança de evento chocou Shinji e seus amigos A situação começou a ficar complicada E devido à decisão tardia de Shinji e seus amigos Eles perderam a chance de escapar do império Uma conferência imperial estava prestes a começar na frente do imperador A situação agora era diferente da época de paz A tensão se espalhou entre os oficiais civis Que se sentaram em uma fileira muito menor Da qual os oficiais que participavam Quando a chegada do imperador foi anunciada Todos abaixaram a cabeça imediatamente O imperador da União Hudra Nan-u Nasca O topo do império Da Aliança Unida de Nasca Naniu-Umeria O país mais forte Havia algumas pessoas que poderiam dar sua opinião ao imperador Na sala de conferência Havia um pouco menos de 100 pessoas O líder de cada corpo e seus assessores As elites do exército de guarda Estavam sentados em uma fileira E todos saudaram o imperador O imperador ordenou o início da conferência Assim a grande conferência Que decidirá o início da guerra Que seria esculpida na história Começou A primeira pergunta foi Qual foi a razão para começar a guerra Eles pensaram que foi porque o imperador queria isso Começar a guerra era a intenção do imperador E não havia lugar para levantar uma objeção Se houvesse alguém que dissesse que a preparação estava faltando E a chance de ganhar era baixa Essa pessoa receberia críticas De ser chamada de incompetente Também havia pessoas que estavam confiantes Em sua força militar absoluta Mas Gadra O mágico do império Falou para o imperador Que ele era contra isso Ele falou que não deveria haver problemas Se eles atacarem apenas o lado oeste Entretanto O cruel dragão Veldora Está na grande floresta Jura Além disso O território governado pelo Lorde Demônio Rimuru Fez seu nome amplamente conhecido E parece provavelmente que o dragão Tinha unindo forças com o Lorde Demônio Rimuru E alguns funcionários concordaram Mas os nobres já estavam enchendo Gadra de desprezo E também Roush e Calgúrio Comandantes do corpo armado Argumentaram contra as palavras de Gadra Eles começaram a falar sobre suas forças militares Que cresceram E seu sistema de tecnologia avançaram Eles falaram que o império Tem o maior número total de soldados Que ultrapassou a 12 milhões No entanto O número de soldados que poderiam participar imediatamente Nos desdobramentos militares É de 1 milhão E a escala do corpo poderia ser dito como anormal Foi arranjado para selecionar o melhor potencial de guerra Para este tempo E deram a luz a novos três grandes corpos O primeiro é a legião armada remodelada Essa legião de soldados que receberam remodelação mágica Por magia e tecnologia do mundo diferente E cada indivíduo tem a capacidade de combater monstros de classificação B e A E tem 700 mil pessoas E é a unidade estrela que foi chamada de força principal do império E também a divisão de tanques mágicos Que tem 4 mil unidades E 200 mil pessoas A arma secreta do império Pilotado por cinco pessoas O armamento principal é o canhão mágico Otimizado pela tecnologia de outro mundo O canhão amplifica a magia e a dispara E por último a legião de combate aéreo Com 400 aviões E 100 mil pessoas Uma aeronave pode ser embarcada por até 400 pessoas E para operá-lo precisa de cerca de 50 funcionários Muitos canhões de reforços mágicos Foram instalados no dirigível E muitos membros do ex-corpo mágico Estavam afiliados a este corpo E as pessoas fortes do império Que monta em sua parte traseira Eram ditas ter sangue de herói E também é um corpo menor Com apenas 30 mil pessoas E foi dito que um deles Tinha capacidade de 10 mil pessoas Todos tinham uma força de rank A Que se autodenomina O corpo de elite mais forte Da qual o império se orgulha E o último é o corpo misto É onde as ovelhas negras foram reunidas É onde está a maioria das pessoas de outro mundo E tem 200 mil pessoas Mas o número real das pessoas que poderiam lutar Só é de 100 mil É o corpo que foi estabelecido com tal propósito Estes são os três novos corpos do império Uma grande força de 1 milhão 130 mil soldados Que vão para a linha de frente Sem problemas E Calgúrio Falou que ele não tem medo de apenas um dragão E que ele já subjugou vários dragões Que existem na grande cordilheira de Kwanath Ele tem contramedidas E é apenas um dragão agora Que eles tem que temer Calgúrio planejou a batalha contra Veldora Que foi um cerco de 300 aeronaves Para conter a ação de Veldora Com um cancelador de magia Aproximadamente 200 mil soldados Remodelados em espera Para fazer o confinamento do Veldora As rajadas do armamento principal Feita por 4 mil tanques mágicos E isso é tudo O dirigível é uma arma secreta Que pode ser dito como fruto da tecnologia E sua velocidade máxima Ultrapassa a velocidade do som Calgúrio estava convencido da vitória E tinha uma confiança absoluta E Gadra estava agora na misericórdia de Calgúrio E Calgúrio pediu ao imperador Para ele subjugar o dragão Veldora Porque o Gadra estava com medo Yuki observava tudo com prazer Porque o Calgúrio parecia se mover Como ele esperava De qualquer forma O maior muro Para a acessão do golpe de estado de Yuki É o corpo armado de Calgúrio Calgúrio é um homem ambicioso E Tempesta tem dinheiro Yuki tinha adivinhado que Calgúrio se moveria Se ele mostrasse a coisa indiretamente O dinheiro atrairá os nobres Que apoiam o Calgúrio E sua ambição não é só Tempesta Mas também a cidade satélite e o labirinto E de acordo com as expectativas de Yuki Calgúrio parecia dançar Maraviosamente na palma de sua mão Depois disso Houve várias discussões nessa conferência Enquanto Yuki observava Calgúrio era ambicioso Mas não era fraco Depois o Yuki afirmou a estratégia Com um olhar humilde Enquanto escudia seus pensamentos em sua mente Primeiro o corpo armado invadirá de frente Da área da grande floresta Jura Do lado norte virá outra invasão Afim de atacar o lado oeste Com uma invasão simultânea Calgúrio questionou Yuki Por que o norte Yuki falou que é porque Eles poderiam fugir da batalha contra o dragão Se eles tivessem que atravessar a rota marítima E ele falou que não é uma má estratégia Depois o Calgúrio calculou rapidamente tudo isso E Calgúrio depois de uma longa conversa Anunciou sua estratégia que ele fez em sua mente Ao rever sua própria estratégia Sem navios da legião de combate aéreo Vão lidar com Veldora Os restantes 300 navios Apoiarão o corpo de bestas mágicas A estratégia será bem sucedida E ele vai enviar o melhor mágico Para lidar com Veldora A emoção da grande sala de conferência aumentou Ainda mais com as palavras de acordo com o rugido Pelo rei Glandin Besta A estratégia foi bem elaborada Sem problemas E o plano foi resolvido Sem problemas Eles finalmente conseguiram a permissão do imperador E a estratégia foi aprovada Uma estratégia simultânea de invasão Dos dois lados Foi decidida com a saída do império E Yuki zombava em sua mente Tudo estava indo de acordo com as suas expectativas E ele se tornou desesperado Para suportar seu sorriso Enquanto o caos surge no mundo Ele vai aproveitar uma oportunidade Para matar o Rimuru Gai Crimson e Rimuru Duas pessoas que o Yuki deve ter cuidado E de qualquer forma Se esta guerra se tornar grande E o mundo cair em desordem Algo vai acontecer Yuki riu feliz pensando nos eventos atuais Logo depois Logo depois mostrou o Rimuru Falando que ele é capaz de usar a ira de Deus Enquanto estiver dentro da sala de controle Que é uma das suas habilidades Que tem um poder de raio de luz poderoso Depois disso Rimuru voltou a sua sala E Shunon avisou Que tinham chegado o convidado para ele E quando ela guiou Haviam quatro pessoas esperando por ele Que eram os três que estavam no labirinto Depois eles falaram as suas circunstâncias Eles consentiram que esta era uma ordem de Yuki Eles falaram que depois que eles relataram tudo para o Yuki Por algum motivo Isso se espalhou para os líderes de outro corpo Eles foram capturados E foram submetidos a interrogatórios Eles foram mergulhados em drogas Para fazê-los se submeter E no final uma bomba foi implantada em seu coração Mas Gadra os resgatou E escaparam para a tempesta Rimuru perguntou se eles estavam bem com a bomba E eles falaram que assim que o Gadra os libertaram da prisão Eles usaram a transferência mágica E foram ao labirinto com as pulseiras E se auto explodiram Rimuru perguntou se eles não tinham considerado Que poderiam afetar as armadilhas E as batalhas dos monstros dentro do labirinto E eles ficaram pálidos e sem palavras Depois disso Rimuru perguntou Por que o Gadra tinha ido com eles E Gadra respondeu falando que ele é um reencarnador E todos ficaram chocados De acordo com o que ele disse Ele pode reencarnar muitas vezes Para dominar a grande magia E que ele já foi morto Quando participou da guerra de subjugação do Veldora E ele tinha despertado um interesse por Rimuru Que tinha virado um amigo jurado do Veldora E após ouvir de Shinji sobre o Adama E ele foi a tempesta Gadra e Adama eram amigos de milhares de anos atrás Rimuru pensou logo que o Gadra era um egoísta nascido E afirmou que ele não tem relação com coisas como lealdade O Gadra falou que ele planejou reencarnar Antes que a guerra começasse Mas ele falhou por causa de Yuki E Yuki foi quem divulgou as informações Aos outros líderes do corpo E obviamente teve o interesse de causar a guerra Depois disso Rimuru falou que eles vão Terminar esta guerra Derrotar Yuki e salvar Chloe E Gadra contou para o Rimuru Que o império parecia ter começado A se preparar para o começo da guerra E Rimuru acertou os três em seu território E o Gadra também Depois disso mostrou novamente o império A conferência da guerra tinha terminado E o imperador estava relaxando em seu quarto Com uma bela mulher de cabelo azul ao seu lado O imperador Rudra estava do lado da mulher E falou Bem, então os piões pareciam estar todos presentes Velgrade O Rudra falou para ela Você acha que seu irmão mais novo Sairá dessa vez? A razão pela qual ele perguntou a ela Era porque ela era um dos quatro dragões verdadeiros O ser mais forte O dragão chamuscado Velgrade E ela respondeu que sim Porque seu irmão mais novo Ama festivais E seria ótimo se seus exércitos pudessem derrotá-lo E dessa vez ela também quer deixar o Gai em cheque mate E sua irmã mais velha também E o Rudra falou que ele precisava lidar com o Veldora rapidamente E ele tem a habilidade especial da habilidade final Justiça Rei Micael Que permite ele utilizar o Amagedon Exército de Anjo Dessa vez ele tem uma vantagem esmagadora Ou então ele deve executar um plano para trazer o Veldora para o seu lado E se ele pode concentrar-se na consciência de Veldora E usar seu controle de governante Ele será capaz de controlar o Veldora E antes que o Lord Demônio Rimuru cresça É melhor eles esmagarem o mais rápido possível Uma vez o Veldora estará de seu lado Seu papel terminará E Velgrade concederá a eles uma chuva de misericórdia Com seu ultimate skill Caridade do Rei Raguel E eles vão dar uma morte pacífica Os dois conversaram um pouco E depois no dia seguinte Um grande exército do Império Com um tamanho sem precedentes na história Saiu com o País dos Monstros Tempesta como seu destino E essa foi a quarta parte do resumo do volume 12 pessoal Espero que vocês todos tenham gostado E até o próximo vídeo aqui no canal Tchau Tchau